Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Dirigir sobre álcool é crime e põe em risco a vida de quem está dirigindo e todos ao redor. O período de chuvas é propício para o aumento de casos da doença como dengue, zika e chikungunya. Ibama apreende cerca de 300 quilos de peixes em Altamira. O Pará perdeu mais de 6 mil vagas na construção civil. O vício em videogames passou a ser considerado pela Organização Mundial da Saúde como distúrbio mental. O lançamento do livro Estatuto das Mangueiras e a campanha da fraternidade busca a construção de uma cultura de paz. Hoje é segunda-feira, 19 de fevereiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de um grande problema que provoca acidentes de trânsito. No penúltimo final de semana, o Departamento de Trânsito do Pará flagrou 6 motoristas dirigindo embriagados em rodovias do Estado. Dirigir sob efeito de álcool é crime e põe em risco a vida de quem está dirigindo e todos ao redor. Com o fluxo maior, aumenta também a preocupação com uma dupla que não combina em nada, álcool e direção. Em 2016 foram 865 casos de acidentes onde envolveram pessoas que estavam sob efeito de álcool. Agora em 2017, o ano que passou, temos já 860 casos. Ou seja, o que a gente observa é que os números cada vez mais só crescem em relação à questão da alcoolemia. Mas o Detran não descansa enquanto não diminuir esses números mais e mais. No primeiro fim de semana de fevereiro, 6 motoristas foram flagrados dirigindo alcoolizados nas estradas paraenses. A operação foi feita na Operação Lei Seca, que é uma das principais do Detran e ocorre nas vias e rodovias paraenses. Mas o departamento também afirma que atua também em campanhas dentro dos bares. O Detran continua com as ações dele no campo fiscalizatório, para combater a questão do álcool e direção, que é uma mistura que realmente não dá certo. E além disso, o Detran, através da educação para o trânsito, tem uma equipe diretamente relacionada com um projeto chamado Transitando nos Bares. O que seria Transitando nos Bares? O cidadão ali é abordado no momento ainda que ele está consumindo a bebida alcoólica e se é feito teste nele. Não é gerado nenhum tipo de infração administrativa, apenas um alerta para ele que a condição que ali ele se encontra não é compatível com a direção veicular. Então, nós trabalhamos sobre essas duas frontes, além da publicidade, que fazemos maciçamente para que alcance as pessoas e diminua esse índice que ainda é muito alto. Mesmo com um grande apelo de conscientização para os riscos de dirigir alcoolizado, o Brasil continua no ranking de mortes no trânsito. E boa parte delas está ligada ao álcool. 61% dos casos de acidente de trânsito, a pessoa estava sob efeito de álcool. E quando envolve o álcool, aumenta-se a velocidade, perde-se a percepção e o índice de morte é muito alto. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a multa para quem dirige embriagado é de mais de 2.900 reais. O motorista também fica impedido de dirigir por 12 meses. É uma infração de natureza gravíssima. São sete pontos na CNH, além da suspensão do direito de dirigir. Mas, independente de toda essa questão administrativa, e ressalto-se também, tem a esfera penal. Ou seja, o cidadão ali pode responder penalmente pelo ato dele. Ou seja, ele pode ter a ficha dele, vamos dizer assim, suja. Ou seja, ele passa a ter registro perante ao judiciário. Então, independente da questão administrativa e judicial, que são dois fatores preponderantes, mas temos aí a vida, que essa não tem preço e essa tem que ser resguardada. Não só a sua, como de outra. E agora nós vamos falar de saúde. Mais de 300 mil crianças e adolescentes são diagnosticados com câncer todos os anos. Os dados são da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer. Indicam que 215 mil casos são diagnosticados todos os anos em menores de 15 anos. Além de 85 mil casos entre adolescentes de 15 a 19 anos. As taxas de sobrevivência em países de alta renda chegam a uma média de 84%. E estão melhorando de forma consistente, mesmo em áreas com menos recursos no mundo. Onde há apoio local e internacional. Ainda existe desigualdade no acesso ao tratamento do câncer infantil em países de baixa e média renda. Onde vive 80% das crianças e adolescentes com a doença. E agora nós vamos falar de clima e de saúde. O período de chuvas é propício para o aumento de casos de doenças como a dengue, zika e chikungunya. Isso porque a quantidade de água parada após as precipitações são ideais para o mosquito Aedes aegypti utilizar como criadouro. O grande volume de chuvas causada pelo inverno amazônico é propício ao aparecimento de muitas doenças. Algumas perigosas para a população, como a zika, a dengue e a chikungunya. Prevenir os focos e criadouros é uma das formas de evitar maiores transtornos. A população, ela primeiramente tem que fazer uma auto-vistoria dentro do seu imóvel. Começando primeiramente pelos quintais. Os quintais geralmente são os locais onde mais se acumulam objetos que possam acumular água. Então, fazendo a remoção desses objetos do tempo, do ar, do local livre, onde tem acesso à chuva e que possam acumular essa água parada, é primeiramente removê-los, limpá-los, pessoalmente com escova ou com esponja, para que sejam removidos possíveis ovos que já tenham sido depositados pelo mosquito. E colocar em locais seguros, cobertos. E depois ir para dentro da sua residência. Geralmente o mosquito escolhe locais preferenciais como criadouros, principalmente depósitos de degelo detrás das geladeiras, ralos em desuso, pingadeiras de ralo, de pia, que geralmente pinga. Então, são locais onde geralmente o Aedes busca uma forma de depositar os seus ovos para depois proliferar. Alguns fatores influenciam diretamente para o aumento dos casos de doenças nessa época do ano. Bom, essa época é em função justamente do índice de chuvas. Com o excesso de chuvas, esses objetos que se tornam recipientes, acabam dando mais opção para o mosquito fêmea depositar seus ovos. Então, por uma questão de sobrevivência, ele acaba depositando ovos em vários depósitos. Dois, três, quatro, cinco ovos em um depósito e vai passando à medida que ele vai encontrando. Então, é uma medida de sobrevivência. Então, à medida que ele vai encontrando essas situações, ele vai depositando e a possibilidade de infestação é muito maior nessa época. Um levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente de Belém apontou 85 casos registrados de dengue, 22 casos de zika e 856 casos de chikungunya. Por se tratar de um vírus novo, a população fica mais suscetível. Uma vez que não entrou em contato, ainda não está imunizada. Isso se imuniza através do primeiro contato com a picada, através da doença ou através de uma vacina. Mas como não temos a vacina, a única forma seria o contato direto com o vírus. E aí, esse número de casos tende a aumentar em função disso. Tanto que você observa a redução do número de casos de dengue em relação ao ano anterior. A população está imunizada em função do contato duradouro desses últimos anos. A última década vem demonstrando uma queda brusca dos casos de dengue e aí a gente justifica dessa maneira. O trabalho de combate é realizado através de campanhas, visitas domiciliares e conscientização. Sempre intensifica a partir do mês de novembro, onde são traçadas novas estratégias. Iniciamos sempre esse período com o dia D. Houve uma mobilização no dia 8 de dezembro, através de uma mobilização nacional junto com o Ministério da Saúde. E a gente desenvolve palestras, atividades educativas dentro de escolas, onde a gente mobiliza principalmente a população escolar, que é uma das principais precursoras. A gente sabe que o principal canal de levar essa informação é através da educação. É importante que a população faça a sua parte e não deixe a água parada. Exatamente. É importante que a população tome os cuidados. Se for remover os objetos dos quintais, remova, coloque em sacos plásticos e coloque em um local apropriado, aguardando o recolhimento da coleta seletiva. Sempre guardando em locais apropriados e, mais uma vez, o alerta do Disque Endemias. Caso a população precise de algum apoio, a gente está à disposição, através dos nossos agentes de endemias, e para fazer os exames de diagnóstico das doenças ou não, através do Disque Endemias é o 3344-2466. Os moradores de Barcarena, no Nordeste do Pará, ficaram assustados com o possível vazamento de dejetos de uma mineradora no último final de semana. Mas, no último domingo, fiscais da Secretaria de Meio Ambiente do Estado fizeram uma inspeção na empresa e confirmaram que não houve nenhum vazamento. A Secretaria também não constatou o transbordamento de objetos e dejetos, mas notificou a empresa por verificar falhas no sistema de drenagem pluvial que precisam ser corrigidas para evitar possíveis problemas ambientais. O Instituto Evandro Chagas foi acionado pelo Ministério Público do Estado e pelo Ministério Público Federal e fez uma coleta de amostragens de água e efluentes. Até a próxima quinta-feira, os resultados serão informados ao MPE e ao MPF. Em nota, a Hidroalo Norte informou que, apesar do grande volume da chuva no final de semana, não houve transtornos nos depósitos de resíduos sólidos da refinaria. Segundo a empresa, a água da chuva foi canalizada para a bacia de sedimentação e direcionada depois para as estações de tratamento e, em seguida, sendo lançada no Rio Pará. No Maranhão, o calendário de pagamento do DPVAT 2018 já está disponível para os proprietários de veículos. O vencimento do seguro varia de acordo com o final da placa de cada veículo e dura todo o mês de março. Maira Leal tem mais informações. Marcos, a quitação do seguro DPVAT é necessária para obter o certificado de licenciamento do veículo. Informações sobre o prazo de vencimento de acordo com a placa do veículo, sobre a emissão do boleto de cobrança e como deve ser feito esse pagamento, podem ser obtidas no site www.seguradoralider.com.br. Lembrando que o seguro DPVAT é um seguro de caráter social e serve para amparar as vítimas do trânsito em todo o país. Maira Leal para o Nazaré Notícias. E falando em veículos, os candidatos considerados inaptos para habilitação de mototáxi podem apresentar recurso no processo na Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém até a próxima quarta-feira. A Prefeitura de Belém divulgou a listagem dos candidatos aptos e os inaptos a concorrer às 2.800 vagas disponíveis. Nesta fase, todos os inaptos ainda podem apresentar os documentos corretos ou que estavam faltando e voltar a disputar o certame. Quem quiser recorrer deve protocolar a documentação correta na CEMOB no horário de 8 às 14 horas até esta quarta-feira. A listagem com os nomes foi publicada no Diário Oficial do Município e disponibilizada no site e na sede da Superintendência. O site é o www.cemob.belém.pa.gov.br. O transporte de passageiros em voos domésticos cresceu no Brasil em 2017. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil, essas empresas aéreas nacionais transportaram 90,6 milhões de pessoas no ano passado. O número de passageiros transportados em voos dentro do Brasil cresceu 2,2% em 2017, segundo dados da ANAC. O resultado positivo vem após queda de 7,8% registrada em 2016, que foi a primeira depois de 10 anos de crescimento. No ano passado, foram transportados 90,6 milhões de passageiros em voos domésticos. Apesar do crescimento em relação a 2016, quando 88,7 milhões de pessoas pegaram voos nacionais, o número ainda é menor do que o verificado no ano de 2015, quando foram registrados 96,2 milhões de passageiros. A demanda por voos nacionais também cresceu em 2017. A alta foi de 3,2% na comparação com 2016. Com o reaquecimento da demanda no ano passado, a oferta também voltou a crescer, mas em ritmo mais lento. Em 2017, o índice de ocupação das aeronaves ficou em 81,5%, um aumento de 1,8% em relação a 2016, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil. Em Altamira, durante uma operação realizada em cinco locais de pesca, a CEMAT e o IBAMA prenderam cerca de 300 quilos de peixes, além de material de pesca. A apreensão é parte da Operação Conjunta de Garantia da preservação dos peixes do rio Xingu durante o período de defeso. A operação foi realizada em cinco pontos de pesca, poção, bacabal, curica, paratizão e furo do Trindade. A ação faz parte da fiscalização do período do defeso, época de reprodução dos peixes. Cerca de 300 quilos de peixes foram apreendidos, além de redes de pesca. O período do defeso iniciou em 15 de novembro e vai até o dia 15 de março. Neste período é permitida somente a pesca de subsistência, ou seja, sem fins comerciais. Os pescadores que tiveram os peixes e materiais de pesca apreendidos deverão ser multados pela CEMAT de acordo com a lei federal. A portaria que estabelece o defeso aqui é ainda a 48 de 2007 e proíbe a pesca profissional nesse período de novembro a março, até 15 de março. As pessoas podem pescar para subsistência, no máximo de 5 quilos. Mas não é isso que nós encontramos no rio hoje. Mais de 2 mil metros de rede estendida no rio, de várias pessoas, cerca de 300 ou um pouco mais de quilos de peixes apreendidos. A maioria ovada e a pesca totalmente irregular. É uma parceria que a gente quer continuar com a CEMAT, da fiscalização, a Secretaria de Meio Ambiente, o IBAMA, até porque a responsabilidade da atividade de fiscalização da pesca ela deixou de ser do IBAMA. Nós atuamos supletivamente. Mas a parceria nós vamos continuar e vamos continuar executando quantas ações forem necessárias para minimizar os impactos que estão sendo causados por conta dessas atividades irregulares no rio Xingu. Com relação aos pescadores, eles vão na secretaria, né? Eles receberam a documentação e vão na secretaria para se explicar e a CEMAT vai proceder com a documentação, né? De acordo com a CEMAT, os pescadores pegos com material irregular não possuíam a carteira de pesca. Eram pescadores amadores, não eram pescadores profissionais e tinham muito peixe. Rede não pode, de forma nenhuma, essa época, pescar. A norma, a portaria 48, 2007, ela fala bem isso. Não pode pescar com rede, apenas com tela, né? Então, assim, a gente pegou muita rede, muito pescador amador com rede mesmo, muitas redes, às vezes dez redes. Então, assim, a gente aprende tudo isso, né? Conjuntamente com o apoio do IBAMA, sempre. Ainda segundo os órgãos fiscalizadores, as operações continuarão sendo realizadas até o fim do período defeso. Os peixes apreendidos foram doados ainda ontem para a Casa Divina Providência e para o ECOM. A CEMAT, ela já foi fiscalizada já bem tarde, né? Ou seja, começou dia 15 de novembro, vai até 15 de março. E nós, agora que fomos para o Rio, a gente estava fazendo, a gente faz um levantamento dos pontos de Piracema, tudo isso, para daí montar a escala de serviço, a operação. Juntamente com o IBAMA, a gente sempre pede apoio, né? Dos outros órgãos de segurança, às vezes guarda, polícia, se der necessário. E monta a operação. Então, foi montada para hoje, né? A gente não divulga esse trabalho antes, de forma nenhuma, porque, assim, a gente sabe que quando se espalha, você não consegue executar o serviço da forma que é correta. Ou seja, a gente entende que a situação não está fácil realmente no município, né? As pessoas, às vezes, procuram esse meio para o meio de sobrevivência, só que a legislação é bem rígida, né? Ou seja, nessa época você não pode estar pescando para comércio, de forma nenhuma. Você pode pescar para comer, a pesca de subsistência. Cada pescador profissional, ele pode pescar até 10 quilos. E o amador, até 5 quilos. E agora vamos falar de trabalho. Em 2017, o Pará perdeu mais de 6 mil vagas na construção civil. O setor apresentou queda de 8,10% na geração de empregos formais e de acordo com pesquisa divulgada pelo Diese. Segundo o Diese, em 2017, foram feitas no Pará 43.831 admissões contra 50.008 desligamentos no setor da construção civil. O saldo negativo é de 6.177 postos de trabalho a menos. Na região norte, o Pará foi o estado que apresentou a maior perda de empregos formais no período. Seguido do Amazonas, com saldo negativo de 1.456 postos, Rondônia, com saldo negativo de 1.211 postos de trabalho, e do Amapá, com a perda de 438 postos de trabalho. O destaque positivo na geração de empregos formais ficou por conta do Tocantins, que teve saldo positivo de 1.410 postos de trabalho. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. E aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição O vício em videogames passou a ser considerado pela Organização Mundial da Saúde como distúrbio mental. O lançamento do livro Estatuto das Mangueiras. A campanha da fraternidade busca a construção de uma cultura de paz. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de comportamento. O vício em videogames passou a ser considerado pela Organização Mundial da Saúde como distúrbio mental. O distúrbio pode atrapalhar na socialização e no desenvolvimento psíquico. Que o mercado de videogames vem crescendo não é novidade. Cada vez mais os jogos eletrônicos ganham novas tecnologias e interfaces. O videogame deixou de ser apenas um passatempo. Para muitos é inclusive uma profissão. Hoje nós temos diversos times, a gente desenvolve diversos campeonatos e esses times já são profissionais, são times que tem inclusive dentro do seu grupo psicólogos que ajudam esses atletas a se desenvolverem cada vez mais e com isso eles podem associar a fazer aquilo que se gosta, que se diverte compondo com a possibilidade de ganhar dinheiro com isso. Agora o uso excessivo e nocivo desse passatempo tem preocupado a Organização Mundial de Saúde. Pela primeira vez, o vício em videogames passou a ser considerado pela OMS um distúrbio mental. A 11ª classificação internacional de doenças irá incluir a condição com o nome de distúrbio de games. O documento descreve o problema como um padrão de comportamento frequente ou persistente de vício tão grave que leva a preferir os jogos a qualquer interesse na vida. O que vai dizer é o comportamento das pessoas que se submetem a um jogo. Então o videogame, assim como qualquer outro jogo que as pessoas utilizam inicialmente como hobby, mas que isso pode levar essas pessoas a uma dependência a ponto de levá-las a um desconforto deixando de ser um hábito saudável, passa a ser um hábito nocivo. Então essa dependência por si só já gera um vício que precisa de um tratamento específico para poder ajudar as pessoas a se livrar desse comportamento. O psicólogo alerta para a importância de não confundir um hobby, esporte ou profissão com o vício. É um limite muito tênue, porque para poder ficar bom em alguma atividade na vida, no caso jogar videogame, ele precisa treinar, ele precisa praticar. E quanto mais horas de prática, melhor ele vai ficar. E quanto melhor ele vai ficar, obviamente, se ele descobrir os caminhos de uma profissionalização para poder praticar o videogame enquanto esporte a ponto de ser remunerado por isso, maravilhoso, ele descobriu aí o nicho, descobriu aí uma profissão. Inclusive muitos gamers se tornaram, inclusive, designer de games, criando os próprios jogos de videogame ou criando scripts para jogos, inclusive no mundo inteiro, sabe? Então, agora, as pessoas só vão ficar boas em alguma coisa se ela tiver prática suficiente para poder fazer. Sintomas como não ter controle da frequência, intensidade e duração do jogo, priorizar o videogame a outras atividades, continuar ou aumentar ainda mais a frequência com que se joga, mesmo após ter tido consequências negativas do hábito. Quando ficam ausentes do videogame, isso pode levar as pessoas a experimentar. A sudorese sua demais, a pessoa começa a ficar agitada, dá um ataque cardíaco, muitas vezes uma aceleração no coração. As pessoas experimentam um isolamento, um comportamento de isolamento em relação aos demais membros da família. Agora, se é só um hábito onde a criança está se divertindo, a criança, jovem ou mesmo o adulto, está se divertindo e isso não está afetando a vida dele em outras áreas, como a vida profissional, as atividades escolares, atividades físicas, enfim, então está tudo bem, está tudo tranquilo, não há com o que se preocupar. Nesse estúdio de jogos, passam entre 180 a 250 pessoas por dia, um público que vai de crianças a adultos. Este empresário acredita que espaços de socialização também ajudam a tornar a prática mais prazerosa, pois permite a interação presencial com outros games. Então, hoje em dia, todo mundo tem a acessibilidade de ter um computador em casa e o propósito era criar um espaço que grupasse um volume de amigos, de pessoa, ou tendo ou não tendo um amigo que goste, mas aqui ter a possibilidade de conhecer, interagir, socializar, isso é muito importante. O ser humano precisa do contato do ser humano, né? E eu tive um exemplo próximo, né, dentro de casa, de ver pessoas se perdendo, vamos dizer assim, com falta dessa interação. Indígenas de aproximadamente 10 aldeias da região do Xingu protestaram na última sexta-feira em Altamira, no sudoeste do estado do Pará. Eles interditaram parte de uma das principais avenidas do centro comercial da cidade. O acesso ao prédio da Fundação Nacional do Índio também foi bloqueado. Os caciques e guerreiros indígenas cobraram melhorias para as comunidades, entre elas, maior vigilância nas áreas invadidas por fazendeiros e madeireiros, a retirada dos invasores de três terras indígenas e a substituição do coordenador regional da FUNAI em Altamira. A Fundação Nacional do Índio informou que 28 servidores foram nomeados para reforçar o trabalho na unidade e que a retirada dos invasores está prevista para abril. Mas os indígenas não ficaram satisfeitos com a resposta e dizem que só vão, que aliás, irão permanecer no prédio da FUNAI até uma posição oficial de Brasília. Cerca de 2.700 habitantes de Santarém devem fazer seu cadastro no Cadúnico. A inclusão é uma exigência para manter o benefício de prestação continuada. Mayra Leal tem mais informações. Marcos precisam se cadastrar idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência. O cadastro é feito em um dos oito centros de referência de assistência social, que são os CRAs. E é ideal fazer no CRAs mais perto da sua casa, de preferência no mês de aniversário do beneficiado. Lembrando que caso a pessoa tenha alguma dificuldade de deslocamento, ela pode fazer o cadastro mediante o CPF de todos os integrantes da família e também RG e comprovante de residência. Outra pessoa pode fazer o cadastro desde que tenha esses documentos. O Cadastro Único serve para atender mais de 20 programas sociais do governo e ajuda a identificar famílias de baixa renda de acordo com a sua situação socioeconômica. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar de educação superior. As inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, estão abertas. Priscila Pineiro tem mais informações. Marcos, os estudantes podem se inscrever de 19 a 23 de fevereiro no site FIES Seleção. Entre os requisitos exigidos pelo financiamento estão que o estudante deve ter feito o Enem desde 2010, ter obtido nota média igual ou superior a 450 pontos e não ter zerado a redação. Priscila Pineiro para o Nazaré Notícias. Ultrapassagem em local proibido e excesso de velocidade foram as infrações mais registradas em rodovias federais do Pará ao longo de 2017. Os registros da Polícia Rodoviária Federal apontam que mais de 97 mil condutores foram autuados apenas no último ano por ultrapassar em local proibido, com uma diferença de cerca de 24 mil ocorrências em comparação com a segunda colocada, a ultrapassagem em local proibido e a primeira da lista das 10 infrações mais registradas nas rodovias federais no Pará. A segunda ocorrência mais frequente é transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%, com quase 73 mil ocorrências. E agora vamos falar do Estatuto das Mangueiras. E se Belém tivesse uma legislação das mangueiras, uma espécie de legislação dizendo como cuidar e usufruir dessa árvore que é um patrimônio da cidade? Os médicos Amaury Dantas e Newton Beleze utilizaram a licença poética para lançar o livro O Estatuto das Mangueiras. As mangueiras, as graciosas e grandes árvores que são a cara de Belém, fazem parte da cultura, da paisagem e do imaginário da cidade. Aliás, que belenense nunca parou no meio da rua para juntar uma manga? Ou procurou sombra embaixo de uma mangueira? Ou já até levou um susto com a manga caindo em cima do carro? Situações do cotidiano e a relação do paraense com a árvore e o fruto inspiram o livro Estatuto das Mangueiras, com o texto do escritor Amaury Dantas e fotografia de Newton Beleze. As mangueiras são um patrimônio cultural da nossa cidade, do nosso estado. Então, elas merecem toda a atenção e todo o nosso respeito. Esse é um texto poético que, na verdade, é uma louvação a essas belas mangueiras. Em Belém, nada se destaca mais na natureza do que os nossos rios e as nossas mangueiras aqui dentro da cidade. E olhar para as mangueiras faz tornar essa cidade muito mais linda, muito mais fresca, muito mais gostosa. Esse texto, ele já tem desde o século passado, dos anos 90. E ele me convidou para fazer algumas fotos para ilustrar o livro dele. O livro é dele. Eu sou um colaborador. Eu fiz as fotografias. E já pensou se realmente existisse o Estatuto das Mangueiras? O que seria proibido e permitido? É proibido comer manga com melancia e com açaí, mesmo que seja jornalista não diplomado ou turista chinês. É proibido pichar as mangueiras. É proibido toda forma de propaganda filantrópica ou oficial. É permitido usufruir das sombras. E é também muito peculiar que a gente possa admirar a doçura das mangas. O livro Estatuto das Mangueiras é uma grande homenagem a este símbolo de Belém. Porém, é mais que isso. Tem também caráter de denúncia. Quer chamar a atenção para a necessidade de cuidar deste patrimônio. A importância da mangueira para Belém do Pará é que ela, desde o século XVIII, ela foi introduzida, ela é da Índia, foi aclimatada, possivelmente, pelo Lande, trazida as sementes da Bahia. E ela se torna a árvore representativa da cidade por excelência desde o período do Antônio Lemos. Ela faz parte da imagem, ela faz parte do cotidiano, de como nós temos uma memória em relação à cidade. A mangueira é isso para nós. Então, hoje em dia, ela está muito ameaçada. Então, acho que é uma causa de todo belenense que se preze e tem que defender mangueira. E vamos voltar a falar sobre educação. Mais de 80 mil vagas ainda estão disponíveis para as escolas da Rede Pública Estadual de Ensino, segundo a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas. Priscila Pinheiro tem mais informações. Marcos, o atendimento está disponível para todos os níveis de ensino e transferência. Ficará disponível até o encerramento das vagas. O pedido de vagas reservas pode ser feito pela internet, pelo aplicativo Matrículas Amazonas ou presencialmente. As matrículas devem ser confirmadas em até três dias úteis na escola em que o candidato pretende conseguir a vaga. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. E agora você acompanha a nossa Dica de Saúde com o urologista Francisco Carvalho. Minha Dica de Saúde para vocês hoje é que os homens, a partir de 50 anos, procurem o seu médico, principalmente o seu urologista. Ele é o profissional mais capacitado para lhe dar um diagnóstico ou lhe tranquilizar em relação ao câncer de próstata. O câncer de próstata, ele é um tumor mais frequente nos homens. Para vocês terem uma ideia, um em cada sete homens, a partir de 66 anos de idade, pode ter o câncer de próstata. Então, ele é realmente uma doença muito frequente nos homens. E de fácil tratamento, no início, de fácil diagnóstico. Então, não tem por que você passar por uma situação de ter um câncer, uma coisa que vai lhe afetar toda a sua vida, se você pode prevenir. Então, esta é a minha dica para você hoje. E vamos aproveitar e ver como fica o tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. A semana começa com temperaturas amenas no município de Paragominas, no nordeste do Pará. Para esta terça-feira, a previsão é de céu encoberto durante a manhã e chuvas ao longo da tarde e à noite. A temperatura varia entre 24 e 27 graus. Na cidade de Santana, no estado do Amapá, a terça-feira será chuvosa. A meteorologia prevê céu encoberto e chuvas durante todo o dia. Pela noite, as chuvas devem suspender, mas o céu continuará encoberto. A temperatura varia entre 24 e 26 graus. Em Marapanim, no nordeste do Pará, a previsão é de céu encoberto durante todo o dia. Mesmo com muitas nuvens, não existe possibilidade de chuva. A temperatura varia entre 24 e 27 graus. Na matéria que encerra o Nazaré Notícias de hoje, vamos falar da cultura de paz. A Arquidiocese de Belém abriu oficialmente, no último sábado, a Campanha da Fraternidade 2018. O município de Marituba, na região metropolitana de Belém, foi o local escolhido para iniciar as reflexões. Foram dias de missão levando o Evangelho aos moradores do bairro do Telégrafo, em Belém. A paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi a escolhida para receber a primeira missão interprovincial da juventude missionária redentorista. Isso foi um momento muito oportuno de a gente poder mostrar que a juventude do bairro do Telégrafo, especialmente da paróquia do Perpétuo Socorro, apesar de viver nesse mundo ferido, nós estamos dando resposta. Então, a gente precisou. Acho que foi uma animação muito boa para as nossas comunidades. Foi um despertar na nossa juventude. Vendo o ano do laicato, em que a igreja nos convida a refletir sobre o nosso papel dentro da igreja, e já bebendo um pouquinho da fonte do sínodo da juventude. Integração e união durante a programação. O bairro do Telégrafo recebeu jovens de diversos cantos do Brasil, com um propósito único. A nossa função como RB é reunir os jovens, reunir os padres, reunir os missionários, todos os redentoristas, para que a gente faça uma missão cada vez mais forte, para que haja, assim, esse sentido de corpo. Nós somos um grande corpo missionário e trabalhamos pelo Brasil afora, levando Jesus Cristo à copiosa redenção, no entusiasmo, no trabalho popular, estando no meio do povo, com as famílias, bem como aconteceu aqui. Os jovens vieram de longe, foram hospedados nas famílias, muito bem recebidos, se sentiram em casa. São nove províncias em todo o país. O carisma redentorista está presente em quase todos os estados brasileiros. Aqui nessa realidade do Belém do Pará, nós tivemos a missão que está em sintonia com o nosso carisma, essa missão jovem. Esses jovens, eles bebem de nossa espiritualidade redentorista, então eles vêm aqui também para anunciar a copiosa redenção. Então eles estão aqui, essa força jovem, muito positiva, muito interessante, e com a qual a congregação conta. E um mundo também onde a juventude, ela acaba sendo excluída pelas diversas realidades em que nós vivemos. O próprio jovem, então, protagonista dessa ação de estar anunciando o Evangelho, não só para outros jovens, mas também para toda a comunidade. A missão interprovincial vem no momento oportuno, quando a juventude redentorista se prepara para o sínodo da juventude, além de ser uma oportunidade dos jovens exercerem o protagonismo na igreja. E no momento que me marcou foi o fato de que eles estavam todos em casa, né, visitando, convidando e falando um pouco do Evangelho, anunciando um pouco dessa copiosa redenção. E teve uma senhora que já tinha passado numa casa, os missionários já tinham passado, as mulheres já tinham ido lá, e uma senhora apareceu na janela chamando. Gente, é comigo mesmo? Porque até então eu só era quem indicava as casas. Ela estava chamando, eu disse assim, é para ver quanto as pessoas necessitam dessa palavra de Cristo. Eu disse assim, eu estou preparado. Eu estou com a minha Bíblia, estou com a ferramenta de trabalho do missionário. Eu disse, eu vou lá. Larguei os missionários que estavam numa rua totalmente que eles não conheciam. Eu disse, eu vou lá. É o Espírito Santo falando. Larguei, fui falar com ela. Da primeira missão interprovincial, vai ficar as lembranças de missão, a alegria da juventude e a boa acolhida dos redentoristas de Belém. Eu acho que nessa dinâmica de igreja missionária que o Papa Francisco tanto nos pede, os redentoristas têm dado avanços muito grandes na questão missionária, sobretudo acolhendo a juventude. Então nós que trazemos experiências de fora e juntamos com as daqui, nós tornamos uma igreja missionária com um rosto muito jovem. Eu acho que isso tem marcado a nossa vida quanto missionário e também dos jovens que estão sendo missionados. A dinâmica é essa. A gente trouxe a missão, mas eles que nos evangelizaram também. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os Meios de Comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho